Na turma do segundo ano, a professora usa métodos de alfabetização que estão na cartilha da escola, mas há necessidade de outras alternativas para os alunos assimilarem com mais rapidez. Tem vários casos, tem várias situações, então dependendo do caso, né, a gente trabalha com os jogos para poder complementar a alfabetização. E olha quem está preparando essas alternativas. As mães dos alunos foram convidadas pela direção e toparam o desafio. Tecidos, garrafas pet, tampinhas, cartolina, tudo confeccionado por elas que ajudam a melhorar a qualidade da educação dos filhos e até dos netos. Porque assim eles vão estar aprendendo mais fácil e tudo. Eu já tive filho que estudou aqui, né, hoje está minha neta estudando, então é muito importante. É bom acompanhar, é sempre, incentiva eles, sempre incentiva eles se dedicarem mais aos estudos, né. E como é que é preparar os joguinhos que eles e os coleguinhas vão usar assim em sala de aula? É legal, é muito legal, é importante sempre estar participando. Eu achei muito legal esses tipos que eles estão fazendo, né. Nós orientamos os grupos de trabalho, né, e fizemos uma espécie de facção aqui. Então, uma desenha, anel ou risca, a outra corta, outra costura, a outra passa-fita. E dentre esses vários joguinhos que nós estamos construindo, alguns já estão prontos, né. Aqui nós temos os saquinhos que vão ser feitos para trabalhar na linguagem matemática. Então, nós temos as colherinhas aqui, colherinhas coloridas, que eles vão trabalhar as quantidades. Tudo de forma bem lúdica. Temos os palitinhos também e as tampinhas que podem ser colocadas aqui dentro. Temos a caixinha, são caixinhas de fósforo revestida, tem a figurinha, né. Ele olha a figurinha e ele vai tentar escrever ou usar a letrinha para montar a palavrinha. Ver os pais de alunos reunidos assim também faz parte de um projeto para que a família venha e participe da vida escolar dos alunos. Um dos nossos objetivos, o nosso grande objetivo também é esse, é que a gente consiga trazer a comunidade para dentro da escola para que eles percebam a importância do processo ensino-aprendizagem e que esses jogos, o quanto esses jogos vão contribuir para o aprendizado das crianças, dos filhos deles, né, sendo que as crianças vão aprender de maneira lúdica. Pretendemos convidar algumas das mães que estão aqui hoje trabalhando, construindo jogos, para estarem aplicando com a gente e ver realmente o resultado de verdade. Um pouco o pai aprende, incentiva também as crianças, também os filhos, né, os filhos da gente, ou as outras mães também, né, se sente interagindo com a escola, participando bastante. Seria se todo mês tivesse um pouquinho disso também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto